Oi todo mundo, aqui é a Xiza e gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como alimentar aqui os beija-flor que ficam nesse mapa Sunlight Plateau aqui do jogo Disney Dreamlight Valley Bom, o beija-flor ele gosta de comer flores, qualquer flor aqui de todos os mapas mas as favoritas são essas aqui, Pink, Orange, House Lick que ficam justamente aqui nesse mapa onde eles estão, então é bem fácil de pegar essas florzinhas o beija-flor também não é difícil de alimentar porque ele não fica fugindo é só você chegar perto dele e ele já vai permitir interagir vamos chegar aqui, se aproximar aqui desse ó, só chega perto e ele já permite interagir e é isso gente, super fácil, super rápido de alimentar aqui os beija-flores desse mapa eu espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão aí em relação ao vídeo, ao jogo pode deixar aí nos comentários, não esquece também de curtir, compartilhar se eu puder me deixar um follow, isso me ajuda bastante e se você for adquirir algum conteúdo do jogo ou de qualquer outro jogo através da Epic Games coloca aí meu código X, porque isso também me ajuda muito muito obrigada e até a próxima e até a próxima